Foi preso o homem que atropelou um grupo de ciclistas em Porto Alegre há nove anos. Ele foi condenado por 11 tentativas de homicídio e estava foragido. Boa noite, Felipe Bueno. Onde é que estava esse homem? Tudo bem? Boa noite. Ricardo Neis, de 56 anos, foi preso em Florianópolis e chegou agora tarde a Porto Alegre, trazido por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais. Na época da primeira condenação, em 2016, ele foi preso, mas ganhou a liberdade provisória. A condenação definitiva saiu em outubro do ano passado e, desde então, Ricardo Neis estava foragido. Ele dirigia o próprio carro quando atropelou ciclistas no bairro Cidade Baixa, em 2011. Depois do atropelamento, Ricardo fugiu sem prestar socorro. Na delegacia, ele disse que ficou descontente porque os ciclistas estavam bloqueando a passagem. Só agora, nove anos depois do crime, ele deve começar o cumprimento da pena.